Tragédia em Arapongas, um neto matou o avô e a avó dentro de casa. O rapaz tinha problemas mentais. Amâncio Ramos Viana, de 78 anos, e Maria da Penha Rosa Viana, de 70, foram assassinados no início da tarde desta terça-feira. Na cena do crime, havia comida esparramada e objetos espalhados pelo chão, indicando que houve reação. O suspeito é o neto do casal, Maurício Rosa Viana, de 27 anos. Muito surpreso, muito surpreso por isso. Nunca fiz nada para ninguém, aconteceu uma coisa dessa. O corpo do avô estava na cozinha e o da avó, encontrado na sala de jantar. Quando a polícia chegou, o acusado estava sentado ao lado de um dos corpos. As marcas da violência ficaram pelas paredes. A faca usada no crime foi apreendida. Então a equipe achava que ele estaria tentado o suicídio ali, mas não foi constatado nenhuma lesão grave. Então foi dado voz de prisão a ele, encaminhado ao hospital para os primeiros socorros e, posteriormente, a delegacia para ser feito o fragante do mesmo. De acordo com a polícia militar, os avós do Maurício vieram de grandes rios noroeste do estado na sexta-feira para cuidar do neto. Isso porque a mãe dele está internada também com transtornos mentais. O crime chocou a cidade, os vizinhos e comerciantes da região. Isso aí não é coisa de Deus, não. Não pode uma coisa dessa. Coisa muito terrível. Olha, eu não sei, viu? O marido disse isso aqui é fardo de Deus. A gente não tem Deus. Eles contaram que a família residia há pouco tempo no bairro e nunca suspeitaram de qualquer tipo de violência ou ameaças. Aí ele, a aparência dele, não dava para ver que ele fazia essas coisas. E não, ele é muito educado. Só que ele é surdo, ele não escutava. É, ele diz que tem problema, né? Agora a gente não sabe. O tio de Maurício chegou depois e, transtornado, não quis gravar entrevista. Já o acusado foi internado no hospital João de Freitas. No momento ele se encontra preso, até pelo duplo homicídio que cometeu. Se ele tem transtorno mental ou não, que é o que leva a crer que realmente ele tem esse transtorno, isso deve ser levado ao conhecimento da própria justiça, que vai, com certeza, colocar ele num manicômio, em um local apropriado para esse tipo de pessoas. Os corpos dos idosos foram encaminhados ao IML de Londrina.